Hoje vamos falar sobre Cosmetic Play Lover. Este é o novo Boys Love japonês que estreou esta semana pra gente. A gente teve os dois primeiros episódios lançados. E aí a gente vai comentar esses dois primeiros episódios. Na verdade, eu não vou dar spoilers aqui pra vocês. Não vou falar tudo pra vocês do que aconteceu na série, obviamente. Porque a intenção aqui é convencer vocês a assistir esse BL. Então fiquem aí, vejam a minha opinião e vejam se vale a pena vocês começar ou não a assistir esta série. E aqui a gente vai ter a história do Mamiya Natsume. Eu acho que é assim que fala, Mamiya Natsume. Esse garoto, ele era uma criança ali, né? E ele se apaixonou por fazer maquiagem, sabe? Ele ficou muito apaixonado pela arte de você maquiar uma pessoa. E você também dar consultoria de cosméticos ali pras pessoas. E quando ele era criança, ele viu ali um cara que trabalhava no mesmo local onde a mãe dele trabalhava. Que fazia isso. E ele falou assim, eu quero ser isso e eu vou seguir isso na minha carreira. Então ele cresce, ele se torna ali um consultor de cosméticos. E ele vai trabalhar no mesmo local que esse cara trabalhava. Obviamente, gente, ele cresceu ali com um crush nesse boy, né? Nesse cara que era bem mais velho ali que ele. Nesse tiozão ali. Ele cresceu com um crush nele. E aí, ele tem ali uma paixãozinha meio que enroxida. Porém, obviamente, esse cara é hétero, né, gente? Esse cara ali não vai querer nada com ele. Porque definitivamente esse cara é hétero. Ele tem esposo, ele tem filhos. Então assim, ele não quer nada com ele. É só ver ele ali como meio que se fosse um filho pra ele, sabe? Uma relação ali meio que de irmandade. Então, Mamiya, ele trabalha ali nesse local, né? E tem um outro cara que se chama Tsuhashi. Tsuhashi Toma. Gente, os nomes são muito difíceis de pronunciar, tá bom? E ele é um cara muito bonito, um cara muito apessoado. Porém, ele é um cara muito fechado. E os dois não se dão muito bem ali, não. Mas o Mamiya, ele quer ajudar de toda forma o Tsuhashi a ele se tornar um cara melhor. Ele vender bastante produtos ali na loja. Ele ser reconhecido ali pelo talento dele. Porque ele vê que o Tsuhashi, ele tem talentos. Mas ele acaba colocando esses talentos abaixo ali e se cobrindo de uma arrogânciazinha. Porque ele é muito bonito. E geralmente ele acha que as pessoas só vão ali ser clientes dele porque ele é um cara muito bonito. Então, o Mamiya, ele vai fazer de tudo ali pra mostrar pra ele que é outra forma. Que não é bem assim. Obviamente, o Tsuhashi, ele vai ficar apaixonado pelo Mamiya. E aí, ele vai começar ali a meio que dar em cima dele. Implicar um pouquinho ali com ele também. E aí, a gente vai vendo o desenrolar dessa história. Mas a forma como o Tsuhashi, ele meio que faz para ele se aproximar do Mamiya. É, quando ele descobre um segredo que o Mamiya, ele tem, ele começa a meio que o ameaçar, sabe? Falando assim, olha, eu não vou expor esse segredo. Na verdade, assim, gente, não é um segredo muito grande, tá? Não é muito, assim, uou, longuíssimo esse segredo. É um segredinho só. Que é o segredo que o boy, ele gosta ali do cara, né? Que todo mundo já sabe, já de primeira. E ele fala assim, olha, eu não vou contar pra ninguém. Mas, assim, a gente vai ter que manter ali uma relação meio que de... Sei lá, eu gosto de você e é sobre isso. E ele vai tentar conquistar ali o Mamiya. E aí, a gente vai vendo ao longo dos episódios como as coisas vão começar a se desenvolver. Gente, eu gostei bastante desse BL. Eu achei esse BL muito, muito, muito legal. Os dois meus episódios, eles têm ali por volta de 25 minutos. Eles passam assim, ó, num piscar de olhos. É muito rápido. É uma história que ela vai te levando, assim, naquela coisa fofinha. Numa fotografia totalmente envolvente, sabe? Ela tem uns planos, assim, muito bonitos, sabe? E tem uns planos de maquiagem, assim. E você fica com vontade mesmo de você mesmo fazer maquiagem, tá? Porque é muito foda como eles fazem as coisas ali. O ator que interpreta o Mamiya, Natsume. Se eu não me engano, ele é o mesmo cara que tava naquele BL. Outro, Outro, que alguma coisa, assim, do tipo. Era o BL do cara que era cozinheiro, que se apaixonava por um cara que tava trabalhando no escritório, sabe? Quando foi lá comer no barzinho dele. Basicamente, ele era o ex desse cara. Pelo menos, eu acho que é ele, tá? Não tenho certeza. Porém, aqui, ele é o protagonista. Ele tá totalmente diferente. O personagem dele é totalmente diferente. O Mamiya, ele é aquele personagem super positivo. Aquele personagem que ele quer ir atrás das coisas dele. Mas quando ele vê um problema vindo pra cima dele, ele começa a ser resguardado dentro de si. E todo mundo começa a estranhar. Por que ele tá mudando? Por que ele tá diferente, sabe? Então é muito interessante. Como a gente vai vendo, ao longo dos episódios, essa mudança sendo mais perceptível pra gente, sabe? Então eu gostei bastante desses dois primeiros episódios. Acho que os dois primeiros episódios, eles conseguem introduzir muito bem os personagens. Não sei como que vai ser. Se vai ser dois, três episódios por semana. Acho que vai ser ali um episódio só. Pelo menos, é minha opinião. Acho que prefiro um episódio do que lançar dois ou três episódios. Inclusive, hoje estreou o outro Boys Love. E ele lançou quatro episódios de uma vez. Eu fiquei assim, porra, mano. Quatro episódios? É pra sacanear todo mundo, né? Ante BL que tá sendo exibido atualmente. Inclusive, eu acho que as produtoras que ultimamente estão lançando BL. Que tem um monte de episódios durante a semana. Elas estão só se queimando. Porque isso não faz sentido pro marketing do BL. Porque as pessoas não vão assistir aquele episódio que tem um tanto de coisa. Principalmente se o episódio for muito, muito, muito longo. Porque tem muita variedade pra você poder acompanhar. Então assim, empresas que estão fazendo BLs. Que são muito longos, cansativos, maçantes, histórias interessantes. Estão acabando perdendo tempo. Então eu acho que eles precisam acordar um pouco aí. Pra trazer histórias um pouco mais diferentes. E em Cosmetic Play Lover, eu acho que trazem ali um plot diferente, né? Um ambiente diferente que eles estão trabalhando. Que é um ambiente onde eles são consultor de cosméticos. Eu acho isso muito foda, sabe? E eles trazem ali toda essa questão do preconceito que tem com homens. Eles serem consultor de cosméticos, né? Porque é uma função onde você vê mais mulheres. E eles acabam meio que quebrando esse estereótipo ali, né? De que homens também podem trabalhar com cosméticos. Assim, eles botam isso ali, né? Eles trazem essa militância. Os protagonistas, obviamente, eles vão se descobrir homossexuais. Gays e não sei qual a sexualidade deles. Eles gostam de homens. Mas o cara, né? Era hétero. Então assim, eles já quebram esse paradigma ali. De que um cara hétero pode trabalhar sim com maquiagem, com cosméticos. Então eu gostei bastante do primeiro episódio. O Japão realmente entregando tudo pra gente novamente, né? Acho que eles têm potencial pra trazer um BL muito legal. Uma história muito foda. As prévias do próximo episódio. Tem tudo pra ser, assim, maravilhosa. Eu estou muito, muito, muito ansioso pra poder assistir os próximos episódios. Então se alguém me perguntasse. Tai, você recomenda Cosmetic Play Lover? Recomendo. Você gosta de série fofa? Você gosta de série que te envolve? Você gosta de belly curtinho? Belly gostosinho? De protagonistas que realmente têm química? De atores que realmente atuam? Recomendo Cosmetic Play Lover pra vocês. Porque vale super a pena. Muito legal. Muito foda. Quando acabar, talvez venha aqui e faça um vídeo pra vocês. Ou faça um TikTok, não sei. Mas fiquem ligadinhos aí nas minhas redes sociais. E assim que acabar esse Boys Lover, provavelmente eu vou comentar. Se eu não comentar aqui, eu comento no Twitter. Comento no Instagram. Comento em qualquer outro lugar. Mas eu sempre vou falar aí pra vocês o que eu achei do BL quando ele acaba. Beleza? Então é isso, gente. Assista o Cosmetic Play Lover. Me conte o que vocês acharam. Porque eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês não assistiram, bora assistir. Ainda tem vários outros personagens pra aparecer. Apareceu só alguns ali pra gente. E pelo My Drama List, tem vários outros atores que ainda não apareceram nessa história. E eu tô curioso pra saber o que eles vão agregar ali na história pra gente. Então, é um BL que eu recomendo muito. E aí E aí Tchau.